Ei, cabana de YouTube! Odeia, velho! Vamos passear de Jack. Vamos ali onde tá. Macarrão! Macarrão tá no barco dele. O Audi vai ficar baixinho porque a máquina tá no... A máquina tá no... Dentro do case. Vamos lá. Isso aqui é a Latuna Lake. Segura! Segura! Segura, velho! Segura... Segura! A água ainda está gelada 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 A água ainda está gelada